Chegamos a 1 milhão de inscritos, muito obrigado rapaziada, de verdade 2023 começou com a expectativa de que talvez fosse o último ano do Fallen jogando CSGO profissionalmente Isso não era uma especulação ou uma teoria da conspiração O próprio Fallen durante o ano de 2022 meio que já tinha nos avisado sobre essa possibilidade Eu particularmente tô cansadaço galera, é a grande verdade, eu tô jogando faz muito, muito, muito tempo Tem momentos que eu já nem quero mais jogar, que é muito tempo fazendo a mesma coisa, sabe E ao mesmo tempo é a minha paixão, eu não sei fazer outra coisa, a melhor coisa que eu sei fazer é jogar Mas ao mesmo tempo tem esse desejo de fazer outras coisas, eu acredito que vocês já devem ter passado por isso também Não é ainda um adeus pra mim, eu ainda vou jogar mais um pouco, vou mudar algumas coisas pro ano que vem Mal esperávamos o que viria a acontecer alguns meses depois Enquanto isso, no cenário profissional, no time do Fallen, que na época era o Imperial O Fer saiu, entrou o J no lugar, J que era da MIBR E na MIBR, para substituir o J, Insane, que era da MIBR Academy Insane, que agora mesmo em dezembro ganhou o prêmio aí de jogador, revelação do ano Ou seja, fez bem a MIBR em ter o colocado no time principal E no CSGO, nenhuma grande novidade ou atualização, o jogo completamente parado Mal imaginávamos o que estava por vir dois meses depois, hein Já no mundo das 15, em janeiro aconteceu algo muito legal, algo inédito na história do CSGO A primeira luva Max Red de Float 0.0 foi dropada Pra quem não tá ligado, as luvas mais raras do jogo são as Specialist Globes, Crimson Kimono e Max Red Ou seja, aquelas luvas com patterns que possuem o máximo de vermelho, tanto na mão esquerda quanto na mão direita E até então, dos melhores patterns possíveis, não havia nenhuma Minimoware de Float 0.0 Até hoje, não existe nenhuma Factory New Mas em janeiro, uma do Pattern 684 foi dropada em Minimoware com Float 0.08 Todas as outras que existem, incluindo a dos outros patterns que também são Max Red Não existe nenhuma Minimoware com Float 0.0 Tudo 0.1 ou alguma coisa Fevereiro começou quente O Fer, que havia acabado de sair da Imperial Fez duras críticas a ego de jogadores profissionais E, né, de algumas panelinhas aí Durante essas críticas, ele citou em alguns momentos os jogadores da Fúria Embora o Fer talvez tivesse certa razão no que ele tava falando Essas críticas, infelizmente, acabou fechando uma porta gigantesca Que poderia ter sido aberta a ele alguns meses depois Em fevereiro também, que um jogador foi banido permanentemente por uso de cheat durante um Qualify do Major E a primeira caixa do ano é lançada oficialmente No caso, a Revolution Case, que trouxe skins como a M44 Temacall A K47 Headshot E, inicialmente, a polêmica AWP Durolore E logo após o lançamento da caixa, descobriram que a ilustração dessa Alp foi plagiada E por isso, a Alp teve que removê-la do jogo E no lugar, acrescentaram a Alp Duality Que, mano, eu não gosto, né Eu já não tinha gostado muito da Durolore A Duality, então, menos ainda Se aproximando do final de fevereiro, depois de mais de 4 anos Eu troquei o patrocinador principal aqui do canal Eu assinei com o Keydrop e essa parceria foi muito importante pra mim Porque me permitiu elevar o nível de sorteios Então, durante o ano, vocês viram Eu sorteei dezenas de facas Doppler Dezenas de facas Aquecimento de Aço Fora skins High Tear, como, por exemplo, a AWP Medusa E agora, esse mês, eu tô sorteando, literalmente, todas as facas do CS Uma skin pra cada modelo existente Então, deposita no Keydrop qualquer quantia Você pode depositar a quantia mínima Já preenchei o formulário E aí, mano, vai começar o ano que vem, né 2024, logo em janeiro Eu assisti a Pitano E eu lá te enviando uma skin Começam os primeiros rumores do novo Counter-Strike No caso, o Counter-Strike 2 Que até então ninguém nem imaginava A expectativa de toda a comunidade Era do CSGO na Source 2 Mas ainda o CSGO O nome CS2 assustou muitas pessoas Inclusive eu Afinal, com o novo CS, o que será de nossas skins? Pelo menos na época, esse era o pensamento O primeiro grande vazamento veio da própria NVIDIA Que divulgou de maneira antecipada Arquivos que citavam o nome CS2 O mês de março foi passando A Valve cada vez mais misteriosa Fazendo tweets ali com mensagens subliminares Na verdade, eram só GIFs Porém, GIFs sempre da série The Office E aí já começavam a fazer especulações Sobre a data de lançamento da série The Office Junto, talvez, a data de lançamento do possível novo CS O possível novo CS Que foi praticamente confirmado Quando a Valve trocou a foto de capa do Twitter Revelando pela primeira vez A logo desse novo Counter-Strike Até que no dia 22 Do nada, sem avisar ninguém Trailer do CS2 é divulgado Beta começa a ser disponibilizado para a comunidade Skins transferidas de jogo Ou seja, ninguém perdeu nada Skins muito mais bonitas Bora, né? Alguns bugs persistam até hoje Nova Overpass e Nova Inferno divulgadas Fora as novidades bestas, né? Mas que não deixam de ser divertidas Como, por exemplo, inspecionar a Zeus E as skins de Zeus, hein? Cadê? Abril começou com o CS Batendo recorde de jogadores ativos Mais de 27 milhões de jogadores únicos No mês anterior foram contabilizados E ainda no começo do mês de abril O Fallen vence o seu primeiro título Pela Imperial Campeonato pequeno, ok Mas final emocionante contra a Pain A comemoração durou pouco Pois, infelizmente, poucos dias depois A Imperial perde a oportunidade De se classificar para o último Major De CSGO Seria o primeiro Mundial Sem o professor Depois de 14 anos Além disso Próximo do mês acabar O Ian Hill acontece A fura eliminada Nas quartas de finais Pela Heroic E mais uma vez Heroic Assim como aconteceu Na semifinal do Major de dezembro O legal desse campo Foi a presença do Neymar na torcida Fato aí que Repercutiu bastante Maio foi um mês meio parado Rapaziada O beta do CS2 parecia abandonado Ninguém mais aguentava jogar Só o Dust2 Mesmo assim O CS bateu mais um record Agora de jogadores simultâneos E próximo do final do mês Uma especulação inesperada surgiu Fúria Interessado em contratar Gabriel Toledo Nosso Fallen Nosso professor O verdadeiro Mas até então Era só uma especulação Logo no começo de junho Finalmente A Valve altera O único mapa disponível No beta do CS2 Sai a Dust Entra a Mirage Junto da Mirage Um novo menu de compra polêmico Muito parecido Com o do Valorant Mas que eu particularmente Gostei bastante Esse novo menu de compra Possibilitou pela primeira vez Na história Jogarmos com M4-1S E M4-4 equipadas Agora você não precisava mais Ter que escolher entre Uma ou outra Na hora de entrar na partida Você vai com as duas E no começo do round Você escolhe o que quiser Eu achei isso muito legal Porque a M4-1S Ela é mais barata Que a M4-4 Então mesmo que eu prefira M4-4 Às vezes a grana não dá Aí eu pego a M4-1S Foi decepidante também Que a Valve incluiu no CS E começou a testar O VAC Live Novantite para o CS2 Que trabalha com inteligência artificial E de começo Ele até estava funcionando bem Eu lembro que teve Algumas gravações ali De começo das pessoas Sendo banidas Depois meio que parou Eu acredito que a Valve Tenha desligado depois de um tempo Porém Logo ali no comecinho Estava funcionando legal Foi em junho também Que o professor disse sim Para a Fura Mas calma Nada foi fechado ainda Porque o valor que a Fura Ofereceu à Imperial Não agradou o Felipe I Dono da Imperial Inclusive Alguns rumores Chegaram a dizer Que a negociação ia amelar Porém Mano A pressão da torcida Para que a Fura Fechasse o negócio Era muito grande Era pressão na Fura Para fechar E no Fallen também Para ir em direção à Fura Um bug de voar No mapa da Mirage Foi descoberto Era realmente bem bizarro O OP Que bizarro Isso Eu não vou ganhar Esse round não É sacanagem Eu vou deixar matar Vou deixar matar Mano O cara tá procurando Vou pegar uma ganha Da cara dele O cara tá procurando Olha pra cima Olha pra cima Meu Deus Ele é pra cima Pra cima irmão E no finalzinho do mês Sai a Mirage E entra a Nucky Esse mesmo update Além da troca de mapas A opção de inspecionar granadas Chegou de surpresa E imagens da Nova Inferno Foram reveladas 3 de julho E o inesperado acontece Inesperado No começo do ano Nessa data Meio que todo mundo Já sabia que ia acontecer Fallen é anunciado oficialmente Como novo jogador da Fúria Junto dele Veio o Cello Para darem lugar Os dois novos jogadores Safe e Drop São quicados da Fúria Que vão direto pro MIBR Inclusive estão lá até hoje E estão bem mano Descobrimos também Que o valor pago Pela Fúria Imperial Para ter o Fallen Foi de 3 milhões e meio de reais Faz aí o salário do Gaulês E foi em julho também Que eu descobri um bug insano Na Nucky Onde você travava na porta E ficava invencível Cara, cara Ele não toma dano Não toma Tem que pegar na paca Depois de quase 4 meses Que o beta saiu Finalmente Graças ao Agnello Eu ganhei acesso ao beta Do CS2 na minha conta E isso foi muito bom Tanto para criar conteúdo E também, óbvio Para eu ver ali Como estavam todas as minhas skins Estava bem ansioso No meio do mês A Nuk sai do beta Chega no lugar A Overpass Essa atualização Ela foi revolucionária Pois a Overpass Foi o primeiro mapa Disponibilizado no beta Criado do zero 100% com elementos Da Source 2 De frente da Dust Mirage e Nucky Que foram mapas portados Ou seja Pegaram o mapa do CSGO E portaram, né Apenas ali Fazendo algumas correções A Overpass não Ela foi criada do zero No novo motor gráfico Você percebe isso Jogando no mapa Ele é muito mais bonito Ele é muito mais carilista Foi nesse repente também Que tivemos o primeiro contato Com a água do CS2 Uma água Mano Não tem o que falar Quando você olha A água do CS2 E compara com a do CSGO Cara, aí sim Você consegue notar Que sim, mano O jogo mudou Mudou muito Pra finalizar o mês Valencielo estrearam Pela Fúria E com vitória É isso Depois meio que descarrilhou Mas agora eles estão bem de novo Vamos ver aí em 2024 Começo de agosto Sai a Overpass No lugar entram Anciente e Anubis Anciente para casual Anubis para competitivo Mas pouco tempo depois Inverteu isso daí A Fúria jogando um Qualify aberto Caiu simplesmente Contra o time do ASPX Sim, ASPX Aquele mesmo Que se você acha Que não estava Estado no Dariucozinho E está ali entrando No lugar de Anciente e Anubis E no último dia do mês Novo Inferno E Premier Mode Premier é o modo competitivo Que features An Active Duty Pick Ban E agora Em Counter Strike 2 O resultado De seus matchs Vai levar Um novo Preciso Counter Strike Rating Esse novo Rating Feita Leaderboard Comprei a foca Mais cara que eu já tive Uma M9 Blue Jane Ocean O melhor pattern N6-01 Laguei 40 mil dólares Essa belezinha Era um sonho antigo E o mais importante Aconteceu no dia 27 Quando Counter Strike 2 Foi lançado oficialmente Trazendo um total de Zero novidades Mano, literalmente O jogo só lançou Só disponibilizou Para todo mundo O CSGO fechou E é isso Outubro foi desanimador A expectativa De algo grande Vindo junto Do lançamento Do CS2 Broxou toda a comunidade Quando vimos Que nada de wall Veio Bora né Todas as dezenas De problemas do jogo Quem não lembra aí Do bug da hitbox Todo mundo Desde o começo do beta Culpando o novo sub-tick Pelas balas que Não pegavam Quando na real É a hitbox Que tava toda quebrada Ok Eu sei Eles corrigiram rapidamente Mas só depois Que descobrimos E pô Um monte de gente aí Fez vídeo Inclusive eu Foi em novembro também Logo no comecinho do mês Chegamos a Um milhão De inscritos Muito obrigado Rapaziada De verdade A minha meta Para 2024 É me tornar O maior youtuber De CS do mundo Será fácil? Não Eu teria que chegar Em 5 milhões De inscritos Mas eu acho que dá Ah não dá Porque você demorou Tipo Quase 10 anos Para pegar um milhão Ah não Confia no pai Assim como outubro Novembro Foi mortaço Rapaziada Jogo parado Muitos bugs Hackers começaram a ganhar espaço No jogo novamente A parte legal de novembro Foi a Valve ter disponibilizado Os mapas da comunidade novamente Agora né Assim como era no CSGO No CS2 Você também pode acessar De maneira prática Os mapas dentro do próprio CS Dezembro 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 Assim como outubro E novembro Foi muito parado Do que dependeu da Valve O legal e impactante mesmo Aconteceu fora do jogo Para começar Que eu e o Polex Somos indicados Como criadores De conteúdo do CS do ano Simplesmente pela HLTV Em outra categoria O Gaulês foi indicado Como o maior streamer E nós três Eu, Polex e Gaulês Somos os únicos brasileiros Indicados esse ano Considerando todas as categorias O Fallen finalmente casou E temos esse vídeo Do Fallen emocionado Chorando Muito foda cara Mano Não tem como não gostar Do professor E por fim Eu lancei o maior projeto Da minha vida No caso O Vivendo do CS Curso preparatório Que vai te ensinar ali A editar do básico ao avançado Então quem nunca tocou Num Premiere Ou um After Effects da vida Não tem problema Você vai aprender Além disso Lá você também tem Aulas de design Web design E aprende tudo sobre o YouTube Como cresceu o seu canal Tem uma aula lá Que eu mostro como eu ganhei Mais de 40 mil inscritos Com um vídeo E sobre uma dica valiosa Que eu dei pro Polex Mano Lá no comecinho Eu dei também pro Felipe Aí mano Eles estão onde estão Você quer participar? Não tem como pai Pelo menos não por enquanto Vai ter que entrar na fila de espera Porque já fechamos todas as vagas Mas eu vou noticiando vocês Caso alguém aí Tenha realmente muito interesse Entra na fila de espera Link tá na descrição E é isso galera Não tem como negar 2023 foi muito bom Que 2024 não seja melhor ainda Pontos mais marcantes Na minha opinião Obviamente Lançamento do CS2 O Alien na Fúria Também pegou todo mundo de surpresa Nova Inferno Nova Overpass Porque CS2 Ou CS2 Na Source 2 Todo mundo esperava Agora uma nova Inferno Uma nova Overpass Mano Eu pelo menos Não esperava por isso Trabalhar bastante Para que ano que vem Eu receba mais uma edicação da HLTV Como o maior criador de conteúdo do CS2 do mundo Muito obrigado pelo apoio geral Chegamos a um milhão de inscritos Mano Eu amo muito vocês Eu prometo 2024 Será insano Tamo junto Valeu Eu e o Rinho Eu vou ficando por aqui Até 2024 Falou Tchau 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 Tchau